Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 16 de outubro Levando para vocês os seguintes destaques PGR denuncia governador, irmãos Batista e mais 21 por corrupção Arrendatário multado por incêndio que atingiu 450 hectares Boi bombeiro ajuda a prevenir, mas não impediria fogo no Pantanal Diz pesquisador Produção agropecuária deve subir 15% em 2020 E a associação pede que Brasil não libere entrada de trigo transgênico da Argentina Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada Com as melhores soluções para a lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita Sempre inovando e sendo referência em produtividade Agrojangada, lojas em Itaporã Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60 Fone 34515400 Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027 Fone 3410-5400 Naviraí, Rua Brasil, número 1110 Fone 3461-2096 Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600 Fone 3438-1360 Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115 Fone 3453-2752 Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991 Sempre à disposição para melhor atendê-lo A Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Para essa sexta-feira, a previsão é de dia de sol com muitas nuvens Pode chover rápido, de dia e à noite Temperatura máxima de 32 graus E as chuvas de ontem somaram 20 milímetros até o final da tarde Somando as chuvas de quarta-feira, foram 30 milímetros até agora O Laticínio Scambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores E agora, além de produzir o leite de qualidade Também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo frescal Novidade em sua mesa Ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424-1213 Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços O Friboi de Ponta Porã subiu para R$ 250,00 a rouba do boi gordo com 30 dias Mesmo preço do frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna à vista Vaca gorda foi para R$ 240,00 no Friboi e também no Brasil Global Em dourados não disponível, saca de milho a R$ 60,00 e a de soja a R$ 158,00 Informou a AGD Corretora O melhor para a lavoura é ter singenta para ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é lucro certo que a Comid traz para você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta? Procure a Comid Consulte um agrônomo As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado A Procuradoria Geral da República denunciou ontem à Justiça O governador Reinaldo Zambuja Os empresários Joesley Batista e Wesley Batistas Donos da JBS e outras 21 pessoas O grupo é acusado de corrupção ativa e passiva Lavagem de dinheiro e organização criminosa O caso será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Porque, como governador, a Zambuja tem foro privilegiado Em nota, o governador diz que recebeu com indignação a denúncia do MPF E aguardo com serenidade a oportunidade de fazer valer o direito à ampla defesa Até esse momento não concedido Agora, no âmbito do Judiciário, tenho plena convicção que a verdade prevalecerá Eu confio na Justiça Segundo o MPF, o governador e outros denunciados Receberam R$ 67 milhões em pagamentos de propina entre 2014 e 2016 Como contrapartida, acusa o Ministério Público Os agentes públicos garantiram isenções fiscais e benefícios ao grupo empresarial JBS Em valores que ultrapassam R$ 209 milhões Na denúncia, o MPF pede a condenação pelos crimes A perda de cargo público para aqueles que estiverem no governo E o pagamento de indenização por danos morais coletivos No valor de R$ 277 milhões O ex-secretário estadual de Fazenda e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Márcio Monteiro também consta na lista de denunciados Os outros nomes não foram divulgados pelo MPF Produtor de 59 anos foi mutado por incêndio que queimou 450 hectares em fazendas de Costa Rica Ele chegou a apresentar licença para justificar o fogo Mas o documento não possuía valor Conforme divulgado pela Polícia Militar Ambiental Na quarta-feira, o incêndio foi feito durante a noite do dia 11 O arrendatário utilizou o fogo como limpeza de palha grossa E entregou licença para queimada controlada Que não é aplicável, já que em Mato Grosso do Sul Portaria do Instituto de Meio Ambiente do Estado O IMASUL, de 24 de junho deste ano Suspendeu a prática do fogo por 180 dias O produtor rural foi mutado em 450 mil reais Na década de 80, o então pesquisador da Embrapa em Corumbá Arnildo Pote Queria descobrir como era o Pantanal sem a presença de bovinos Que estão lá há cerca de 250 anos Para isso, ele e outros pesquisadores Separaram uma área pantaneira e retiraram o gado Em um ano, cresceu um capinzal de um metro de altura Em três anos, não sabemos como Entrou fogo e queimou até a copa das árvores Devido ao mato alto, contou o Arnildo Ao lembrar como cunhou a expressão Boi Bombeiro Retomada recentemente por autoridades do governo federal Diante dessa experiência Ele e seus colegas de pesquisa Entenderam que a presença do gado Mantém a vegetação baixa O que em casos de queimada Evita que ela se alasse com rapidez E ainda facilita o combate ao fogo No entanto, o pesquisador Avalia que a área que hoje queima no Pantanal Foi abandonada ao longo dos anos Justamente por ser onde o manejo de gado É mais complicado Devido às cheias E esse ano não ocorreram Ele explica que a vegetação que se queimou Nesse ano no Pantanal É a que permanece debaixo d'água Chamada de baseiro ou batume Durante o regime normal de cheias Mas diante da seca histórica Essas áreas não alagaram E a vegetação secou Propiciando o material perfeito Para o alastreamento do fogo O pesquisador diz ainda que Onde há propriedades com bovinos O mato se mantém baixo Com cerca de um palmo de altura O juiz Márcio de França Moreira Da 8ª Vara Federal Cível No Distrito Federal Negou na quarta-feira Pedido do Ministério Público Federal Para afastar cautelarmente O ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles Por desestruturação dolosa E esvaziamento de políticas ambientais Para favorecer interesses Que não têm qualquer relação Com a finalidade do Ministério A decisão foi dada no âmbito De uma ação de improbidade administrativa Movida contra a Salles E ficou mais de três meses parada na Justiça Enfrentando o vai e vem judicial Na segunda-feira O desembargador Ney Belo Do Tribunal Regional Federal Da primeira região Mandou a 8ª Vara Federal Do Distrito Federal Julgar a liminar solicitada Pelo Ministério Público O valor bruto da produção VBP do setor agropecuário Deve atingir R$ 855 bilhões em 2020 Alta de 15% em relação A 2019 Segundo a estimativa Da Confederação Da Agricultura e Pecuária do Brasil A CNA Divulgada na quarta-feira As projeções levam em conta Dados de produção E preços analisados Até setembro deste ano A projeção para o VBP Agrícola Deve chegar a R$ 549 bilhões Em R$ 800 milhões E R$ 800 milhões 19,7% a mais do que em 2019 Enquanto a receita da pecuária Deve crescer R$ 8% em 2020 Na comparação com o ano passado Ficando em R$ 305 bilhões E R$ 700 milhões A soja é uma das principais culturas Que deve impulsionar a produção Com previsão de faturamento De R$ 232 bilhões e R$ 200 milhões Alta de 27% Frente a 2019 Puxada pelo aumento de 4% na produção E alta de 22% nos preços Já o VBP do milho Também terá crescimento de 28% Há ainda estimativas positivas De alta para as culturas do arroz Café arábica, feijão e trigo Resultado tanto do aumento de produção Como de preços Os preços da carne bovina Por sua vez Devem garantir o crescimento Do ramo pecuário A baixa disponibilidade de boi gordo Para o abate Explica a expectativa de queda de 3% Na produção de carne bovina este ano Informou o comunicado técnico da CNA No entanto, o VBP da carne bovina Deve chegar a R$ 151 bilhões Com crescimento de 14,6% Frente a 2019 Os setores de suíno Também devem ter aumente receita De 17,7% E o de ovos De 16% Enquanto o frango e o leite Devem ter baixas No valor bruto de produção Representantes da indústria de trigo do Brasil Vão pedir ao governo Que não libere a comercialização no país De uma variedade transgênica Do cereal aprovada Recentemente pela Argentina Informou a associação do setor Abre trigo Na quarta-feira O movimento vem após uma sondagem Mostrar que brasileiros são contrários Ao uso de trigo geneticamente modificado E poderiam até suspender compras Do produto argentino No caso de exportações do grão transgênico Advertiu a Abre trigo em comunicado A Argentina é responsável pelo fornecimento De cerca de 60% do trigo Que abastece o mercado brasileiro Sendo complementado pelo produto nacional 30% E de outras origens 10% A associação Também ressaltou Que pesquisas Lideradas pela Embrapa E parceiros privados Têm promovido avanços Em qualidade e produtividade Do trigo Sem necessidade de tecnologia De modificação genética O uso de transgênicos Ainda exigiria controles Que gerariam custos Para os processos de importação E teriam consequências Sobpreços Acrescentou a Abre trigo O governo argentino Aprovou nesse mês A variedade transgênica De trigo AB4 Da empresa De biotecnologia BioSeres O Ministério Público do Trabalho Informou que ajuizou Uma ação civil pública Contra a JBS Em razão da omissão Da empresa Em adotar medidas adequadas De prevenção A Covid-19 No frigorífico Da Itapiranga No Oeste de Santa Catarina O MPT Requer indenização Por danos morais coletivos Em valor não inferior A 15 milhões de reais Segundo a Procuradoria Do Trabalho de Chapecó Responsável pela ação Esse é o 18º ajuizamento Contra o grupo JBS No país Em maio O MPT já havia pedido Indenização Em favor dos trabalhadores Da empresa Na cidade de Ipumirim O abatedor Possui unidades de aves E de suínos E pertence a Ceara Alimentos Da JBS De acordo com o levantamento Epidemiológico Realizado pelo MPT Foram registrados 442 casos Confirmados E uma morte Por coronavírus Nossa parceria não para A Wilton Pedeus Caminha junto ao produtor Atendimentos à distância Entregas para toda a cidade Marcas de alto renome Para todas as suas necessidades Produtor Não deixe a sua manutenção Para depois O Brasil precisa de você agora Mais do que nunca Wilton Peneus Plantão de atendimento Nessa quarentena No 981 22 8234 Avenida Marcelino Pires 283 Jardim Clímax Dourados O nosso convidado Na sala de visita Traz para você Boas informações Especialistas alertam Para a consequência Das queimadas Para a saúde Especialistas em saúde Pública Alertaram para a importância Da manutenção Do orçamento Do setor Em 2021 E da revogação Do teto de gastos Para que o Sistema Único de Saúde O SUS Possa suportar As consequências Das queimadas Em diversos biomas Brasileiros Os debatedores Salientaram a necessidade De integração Entre órgãos ambientais E de saúde Das três esferas Governamentais Eles listaram Os males decorrentes Da fumaça Dos incêndios E do desmatamento Para a saúde De animais E dos seres humanos A discussão Foi promovida Pela comissão externa Da Câmara Que examina Os efeitos Das queimadas No território brasileiro As consequências Para a saúde Segundo os especialistas Atingem principalmente Idosos E crianças Por conta Por exemplo Da maior suspensão De partículas Na atmosfera Das altas Temperaturas E da baixa umidade A fumaça Aumenta o número De internações De pacientes Que já tem Doenças crônicas O calor dos incêndios Pode levar A queima pulmonar Também preocupa A situação Das populações Indígenas E ribeirinhas A coordenadora Da comissão externa Deputada professora Rosa Neide Do PT do Mato Grosso Exemplificou Com dados Dos últimos dois meses Sobre o impacto Das queimadas Na saúde Dos habitantes De Rondonópolis A terceira cidade Mais populosa Do estado Eles tiveram Trinta e nove Óbitos De pessoas Idosas Que faleceram Já diagnosticado E identificado Pelos médicos Acometidos Pelo excesso De fumaça E também Porque desidrataram Estão muito Com as altas temperaturas E quando chegaram Para o hospital Não houve mais O que fazer E vieram E vieram E vieram a óbito Durante o debate Foram relatadas A intoxicação De peixes E a contaminação Da água Pelas cinzas O que igualmente Afeta a saúde humana Leonardo Villela Representante do Conselho Nacional De secretários De saúde Apontou algumas Consequências Da exposição A grande quantidade De monóxido De carbono Presente na fumaça Marcelo Firpo Da Associação Brasileira De Saúde Coletiva Criticou O que ele chamou De um modelo De desenvolvimento Neo-extrativista Com uma Hiper-exploração Do trabalho humano E dos recursos naturais Para Fernando Pigato Do Conselho Nacional De Saúde É preciso realizar Ações de vigilância Em saúde Como um plano De risco Em âmbito nacional E atenção especial A quem está Na linha de frente Do combate Aos incêndios Márcia Chame Da Fundação Oswaldo Cruz Salientou A importância Do investimento Em pesquisas Que subsidiem Em políticas públicas Esses estudos Demandam Trabalhos de campo Exaustivos Complexos Bases laboratoriais Complexas Que precisam De insumos De pessoas É fundamental No início da audiência Pública Foi exibido um vídeo Com uma música Em defesa do Pantanal Interpretada por artistas Como Chico Buarque Joyce E Martinho da Vila Entre outros Da Rádio Câmara de Brasília Cláudio Ferreira Tudo que se planta Nessa terra Perde o regado A suor Que recebe A semente Sempre a melhor Sêmen Barra É garantia Do plantio Até colher A produção Com gente Que conhece Sabe cuidar Do seu chão Sementes Fertilizantes Defensivos Agricolas Soluções Para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 E assim vamos encerrando O programa de hoje Agradecendo a todos Pela audiência Aqui na 92,1 E marcamos o novo encontro Na segunda-feira Às 6 horas Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia Região